3, 2, 1 e HEY! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield! No episódio passado nós ficamos de entrar aqui na liga pra poder fazer o nosso registro Conseguimos um quarto de hotel super irado E agora eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês Eu melhorei um pouquinho os meus Pokémon O Scorebun tá nível 16 e eu já vou falar sobre isso Mas eu tenho aqui o Chilton, sei lá E o Mashop Essa é a mais nova adição na equipe Esses dois eu quero muito melhorar E quando o Scorebun está nível 16 Ele já tá bem próximo de um papo Quer dizer, ele já até tá quase evoluindo Ele já pode evoluir se eu quiser, mas... Eu sinceramente não sei se eu quero Eu achei a evolução dele tão feia Eu vou eventualmente fazer isso, não tem jeito Eu vou acabar evoluindo ele, mas... Me deem só um segundo, só alguns episódios até eu tomar essa coragem Porque é um passo muito importante na vida de qualquer inicial Essa evolução e tudo mais Então... Só me dei... Só me dei tempo pra respirar Enfim... Nós precisamos que você vista o seu uniforme para esse evento oficial A cerimônia de abertura vai marcar o início do desafio de ginásio Isso mesmo! Então vai lá se trocar Tá legal Valeu, cara Eu não acredito Aquele... Maravilhoso! Parece que você está pronta Parece que você está pronta E esse 420 aí... Digo... 420 Esse é um bom número pra você Bom... Pelo menos a cerimônia de abertura está prestes a começar... Eu não sei... Ai meu Deus... Aí vamos nós! Cerimônia de abertura! Ai meu Deus... Eu vou ter que fazer a voz do Rose nesse estado... Ok... Senhoras e senhores... Eu... Rose... Presidente da Liga Pokémon... Sei que todos vocês se juntaram aqui... E estão assistindo de suas casas também... Esperando por esse grande momento... Eu tenho o prazer de anunciar que finalmente... Eu não consegui ler tudo... Mas alguma coisa da região de Galar... É o desafio de ginásio! Os participantes derrotarão 8 desafiantes... E então juntarão 8 insígnios para provar suas verdadeiras habilidades como treinadores... Apenas os mais fortes terão a honra de desafiar o maior campeão da história! Agora eu gostaria de convidar os líderes de ginásio em pessoa! Ficou horrível, eu sei... O expert no tipo grama... Milo! A rainha do tipo água... Nessa! O fervente espírito do fogo... Cabu! A lutadora prodígio de Karate de Galar... Ninguém é melhor no tipo luta do que a Bea! A mestre em performance e charmosa do tipo fada... O Paul! Duro como pedra... Recebam o tipo pedra... Gordy! E por último, mas não menos importante... O treinador de dragões, Rayhan! Infelizmente, temos uma pessoa faltando aqui... Esses são os líderes de ginásio da região de Galar que temos orgulho em convidar! Gordy! Ok... Legal... Será que o Leon estava lá porque ele se perdeu no caminho? Ó... O que é isso? Palavras não podem descrever mais Eu mal consigo aguentar Meu coração tá disparando Não aconteceu nada, eu nem vi Você finalmente chegou, Hop Você que chegou por último Então, vocês são os dois treinadores Que o campeão recomendou Por favor, sintam-se bem-vindos É um prazer conhecê-los Eu sou Rose, é claro Oh, mas o que é isso? Você já possui Bracelete Dynamics? Que incrível Parece que vocês têm sorte da estrela cadente Falando nisso Foi a minha companhia maravilhosa Que inventou esses Braceletes Dynamics E eu ouso dizer Que esse ano será um grande desafio Na liga Mas que esplêndido Parece que a região de Galar será mesmo emocionante O desafio de Ginásio É uma excelente oportunidade para mostrar O seu Pokémon Dynamics Agora, eu sinto muito, mas Eu tenho assuntos urgentes a tratar Então eu devo ir Mas eu desejo sorte Para todos vocês Ok, valeu, mano O presidente certamente está animado Agora, ouçam atentamente vocês dois Vocês deram o primeiro passo Como treinadores Se quiserem vencer Precisa fazer mais do que apenas treinar Pokémon Vocês precisam treinar Vocês mesmo Vamos nessa, Ian Você sabe que o desafio de Ginásio Precisa de uma certa ordem Para completarmos os Ginásios, né? O primeiro fica em Third Field E é bem ali, logo depois da Rota 3 Ó, valeu por avisar, Hopi Então não é aqui o primeiro Ginásio Eu estava um pouco Em dúvida quanto a isso Mas que bom que agora foi esclarecido Ah, é um evento Blá, 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 blá Ninguém liga para isso Vamos Ah, cara Eu estou tão triste Por eu não estar conseguindo fazer uma voz boa Mas Ai, que saco Ah Espero melhorar logo Enfim Será que eu chego a tempo lá Desafiante, Ian O presidente Trouxe esse presente para você Ah What? Uma coisa tão bela do presidente Ah Ele é um homem tão bom Ah Desculpa Esse é o presente É um Flying Taxis É um Taxi Voador? Caraca, o cara é rico What? Eu posso Ah É o Quick Travel do jogo Nossa Ela me deu na mão Ok Então aparentemente eu posso Apertar X No mapa da cidade Blá, blá, blá E assim eu posso viajar de um lado para o outro Mas só em áreas que eu já visitei Ou Saem em pontos específicos Não sei Enfim Uou O pessoal está torcendo por mim Obrigado, galera Eu sei Eu sou Sua nova Futura campeã Aqui do ginásio Eu acho que é aqui para a direita Rota 3 Eu já quero ir direto Se eu puder Uou Ok, eu não posso Pelo menos não ir para lá Mas cara, olha só para esse bicho Ok, eu quero ele E eu acho que sei qual é esse Pokémon Eu talvez tenha que adicioná-lo na minha equipe em breve Mas Eu teria que voltar para pegar ele Mas não tem problema Enquanto eu tiver o meu Score Bunny Vai estar tudo sob controle Ou não Porque eu não sei qual é o primeiro tipo Eu acho que é de grama Não tem nada aqui? Não Eu acho que o primeiro tipo desse jogo é de grama Então O Score Bunny vai sair muito bem Ai, meu Deus Não Ai Ai, está você Eu estava te esperando Vamos batalhar Você e eu Nós vamos nos treinar um pouco Ai Tá bom, vai Saco, Hop Meu Deus Você só vai perder, cara Eu estava vendo recentemente na internet O pessoal falando que Ele era o pior treinador de todos Eu não sei dizer isso Temos o Hop E temos também aquele carinha do Let's Go Que na minha série eu nomei como Jimmy Amazing Matei o ritmo É Nós precisamos treinar Ah Eu não sei Enfim, whatever Sinceramente Eu tenho que ficar do lado da internet Dessa vez E dizer que o Que volte Ok Você acertou um crítico Mas quando eu vou ficar sério daqui É, cara Eu sinto muito Seu hulo já era Tomara que você tenha outra aí Porque É Eu sinto muito Ah Droga Você já Tá ótima em matchups Matchup é Eu não sei Trazer matchups Desculpa Enfim É Eu ainda detesto muito mais o O rival Eu nem sei se dá pra chamar aquele cara do Let's Go de rival Ele é muito ruim Ele é tipo muito ruim Ele é super irrelevante O Hop pelo menos tem uma personalidade E Let's Go Ninguém tem personalidade nenhuma Então Eu vou ter que dar essa pra internet Dessa vez Porque Não tem como Ahn Embora o Hop Ele seja bem fraco Mas Pelo menos ele tá tentando Ele tá se esforçando Né Hop Você tá Não tá Ele vai trazer o Brook agora Meu Deus Vai ser outra surra Cara Vamos lá Vamos de Amber Super effective Junto com O charcoal Que a gente recebeu Do Leon Eu acho que Seu irmãozinho Acabou de te ferrar Velho Super efetivo Mais uma vez Um quick attack Dessa vez na real Deve ser o suficiente Vamos sair em primeiro Não Droga Eu me sabotei aqui agora Mas tudo bem Mais um quick attack Deve ser mais do que bastante Ah só pode estar me zoando Cara Eu odeio quando Eu odeio quando isso acontece Eu subestimo tanto Meu inimigo Que ele vai lá e usa uma super potion Ai Ou melhor Uma potion normal Eu não sei Ah Pelo menos o Amber Agora deve ser mais do que bastante Pra derrotar ele Eu espero É foi Senhoras e senhores Essa foi a batalha Contra o nosso rival Maravilhoso Em Sword and Shield Oh Flame Charger Eu não sou muito fã Dessa habilidade Sei lá Vocês podem me julgar Por isso Mas É É não sei Qualquer coisa Se vocês disserem Até eu Se tá fazendo a maior besteira Do mundo Bota aí Flame Charger Eu vou ali no Poké Center E coloco Sem problema nenhum Mas É Wait Ele tinha mais um Pokémon Rookie D Ei Ei Isso é That's illegal Eu achava que você só tinha dois Ele sempre teve três Não Ele não tinha três Ok Não tem problema Uma surpresa Mas É uma surpresa Infeliz pra você Porque você só tá me dando Mais experiência Tudo bem Vamos lá Acabe com ele Igual A minha voz Tá acabando Cara Isso tá doloroso Não tá doloroso Mas Tá doloroso Pros meus ouvidos E talvez Pro de vocês Eu não sei Ai Enfim Não deve estar doendo Mais do que essa derrota Que o Hopi acabou de sentir Ai meu Deus Ai não Eu não quero Eu não quero Desculpa Desculpa Eu ainda não tô pronto Eles crescem tão rápido Assim como eu esperava Da minha rival Quer saber? Até vou te dar O meu League Card Ó Valeu É É pra você Ver quão bom Eu sou em batalhas Foi isso que ele disse Eu não prestei muita atenção Nosso desafio de ginásio Começa agora Aqui em Motostalk Embora o primeiro Líder de ginásio Esteja Numa cidade Longe daqui Ainda assim É melhor você acreditar E continuar vencendo Até chegar No nível campeão Olá Galar Conheça seu Próximo campeão Ele falou mais coisas Assim Engraçadas Tipo Pra rimar Pra rimar não Pra fazer barulho fofinho Enfim Ah Eu acho que Tem um skir pra cá Pra gente chegar Na rota 3 Essa é a rota 3 Rápido Assim Ei você me dá alguma coisa Você tem cara de quem me dá alguma coisa Ele vai me dar uma poção Você precisa de antídotos Para curar o veneno Obrigado Você só me deu conselho Uh Novos pokémonos Eu lembro desses Ai meu Deus Ai um zig zag Ah Eu vou tentar evitar um pouco de batalhas Pelo menos não mostrar todas em vídeo Mas Ah É Vou evitar aquela Ah essa eu não posso evitar Droga Ah Ai meu Deus Parece que eu vou ter que chutar A bunda de uma criança E essa É a quinta Quagésima criança Que eu chuto a bunda No caminho pra cá Nossa cara Quanta criança Querendo Perder Batalha pokémon Em uma só rota Tá legal Ah Isso é uma caverna Eu não sou muito fã de cavernas Em pokémon Eu não sei porquê Mas Vamos entrar Assim que eu fizer um corte Eu tive que fazer esse corte Minha voz não tava mais aguentando Só por um segundo Pra eu poder beber uma água Mas É Cara Eu vou te falar Eu nunca fui fã de caverna Em pokémon Mas Olha só pra esse lugar Isso tá muito lindo Cara Tiraram a minha voz É claro Mas Isso tá muito lindo Uau Eu vi isso daqui Nos trailers Agora eu tô me lembrando Não Eu definitivamente vou evitar Essa batalha Vai Ok Cara Que lugar maravilhoso Será que eu posso evitar essa Ela parece que tá tão animada Pra uma batalha Ah Ok Ah Essa por outro lado Eu realmente não vou conseguir evitar Hearthstone Legal Tá legal Vamos lutar Moça Eu e você Você e eu Sem cortes dessa vez Porque Não é ilegal Fazer Adultas chorarem Em vídeo Trouxe um Diglett Legal Vamos ver Quão forte o score Bunny tá Contra ele Porque Se o Double Kick Não der muito dano Eu não sei o que dará Porque Eu não tenho nenhum Eu tenho um Shelton Mas Ser sincero Eu não queria ter que usar ele Em batalha Vou fazer Scratch De novo Será que eu vou poder acertar ele Eu vou Ok Uh Deu um bom dano Ok Não vou precisar do Shelton Ainda bem Ou é Chilton Eu não sei qual é a pronúncia Me digam aí por favor Se é Chilton Ou Chilton Chilton para um Quer dizer Um para Chilton E dois para Chilton Por favor Diga aí no chat Pessoal Na stream Cara Como eu queria que Eu tivesse jogando Esse jogo em stream Se tem uma coisa Que eu amo Na internet É live stream E Infelizmente Não sou desse meio Eu não tô Fazendo streams Na Twitch Tipo Questões de infraestrutura E E muitas outras Coisas Mas É Seria tão incrível Se eu pudesse jogar Esse jogo em stream Com vocês Eu acho que seria Muito mais divertido Até do que gravar Para falar a verdade Eu tenho pensado Isso nos últimos dias Mas Fazer o que Essa é minha plataforma Pelo menos por enquanto Eu não sei O que o futuro Nos aguarda Mas É Vemos 1500 de gold De gold Não De De grana Ai meu Deus Não 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 Eu ainda não tô pronto Scorebunny Seja forte Cara Você é tão lindo Assim Fica assim Continua assim Cara Eu prometo Que um dia Eu vou evoluir Ele Eu prometo Só por enquanto Não deem dislike Nesse vídeo Por causa disso Uau Aquele pokémon Saiu com pressa Daqui Ah Que saco Velho Como eu queria Que as evoluções Dos iniciais Não fossem feias Oi Eu te conheço Está vindo por esse caminho Então deixa Me avisar Uma coisa Qualquer treinador Com uma estrela cadente Está pronto Para me enfrentar Em uma batalha Pokémon Ah Tá bom Então Então vamos lutar Eu acho Acho que não tenho escolha Você nem arrumou o cabelo Você Você é desafiante Do ginásio Recomendada Pelo campeão Não é? Mas que piada Você está ciente De que o presidente É mais importante Do que o campeão Certo? Eu fui escolhido Pelo próprio presidente O que me faz Mais incrível Do que você Supõe que eu devo Provar de uma vez Por todas O quão forte Eu sou Comparado a você Tá bom BD Manda ver Manda ver Cara Eu não tenho medo Solossus Eu não conheço Esse pokémon Não sei se é novo Mas É Prepare-se Para tomar uma surra Cara Eu não tenho medo disso Eu acho que o Ember Dá muito dor Nesse pokémon A minha voz Está indo para os ares Mas é Eu só estou Dando ao seu pokémon Uma pequena chance Só isso É Eu sei como é que é Velho Eu conheço muitos caras Como você Uou What the fuck Ei Eu estava com tão pouca vida Assim com o Score Bunny Eu não prestei atenção Caramba Ai meu Deus Ok Isso é um problema Esse cara é psíquico Meu Deus do céu Ok Ah Eu vou ter que usar o Double Kick Esperar que eu acerte primeiro Eu vou sacrificar o Score Bunny Aqui não tem jeito Ai Droga A não ser que ele não use Aquela habilidade de novo Ele vai usar Droga Eu não quero ficar usando poção O tempo inteiro Então É Sinto muito o Score Bunny Eu não ia me tornar Essa batalha chata Para quem está assistindo Ah Vamos trazer o Tilton Aqui para a luta Eu acho que ele vai ser uma boa Eu não sei Para falar a verdade Acabaram minhas escolhas Agora sem o Score Bunny Water Gun Talvez Na dúvida Tu usa água É Matou Não foi efetivo Nem nada Mas matou Quer dizer Matou ou não Pokémons não morrem Gowtita Eu não sei Que pokémon Esse pode trazer Eu não tenho medo Esse pokémon é novo Não Não é novo É Eu também não sei Eu sou um fracasso Para qualquer pokémon Então Sai bem Ai meu Deus Eu detesto O pokémon psíquico Cara Ah Tá legal Talvez o Machop Seja uma boa aqui Eu acho que ele consegue Dar uma surra Nesse pokémon Sem problema nenhum Vamos lá Amigão Eu quero muito Machop logo Vocês não fazem ideia De como eu amo O Machop E a evolução dele Porque É fenomenal É muito forte Eu não tenho Eu não tenho Um pokémon melhor Do tipo Fire Para colocar Eu acho Sai Vim de novo Aguenta firme What the fuck Pera Machop ele não Ele não é resistente Eu não é psychic Ok Eu retiro tudo Que eu disse Eu não vou conseguir What the fuck Isso é muita bullshit Eu sou muito ruim What Eu podia jurar Que Tá bom Pikachu é com você Só pra esclarecer Eu acho que eu não vou Manter o Pikachu Na minha equipe Por muito tempo Talvez enquanto Eu tiver Com espaço aqui Mas Eu realmente Não tenho intenção De ter um pokémon elétrico Pelo menos não o Pikachu Na minha equipe Ah 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 Ai meu Deus Cara Eu sou um fracasso Eu podia jurar Que o Machop Ele iria aguentar Facilmente Esse dano psíquico Tickle 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 Ai meu Deus Vai tá feio Meu mano Meu ataque diminuiu Minha defesa diminuiu Ou seja No próximo Psybin É o filho do Pikachu A não ser que eu derrote ele Aqui agora É Foi Ok Ele só tem mais um pokémon Eu espero que não seja um psíquico Que eu acho bem difícil Mas É Para o pokémon Nem vi Ai droga Vamos manter o Pikachu Que se dano Oh Eu sou um babacão Vamos Vamos terminar essa luta logo Ah não Essa porcaria é psíquico Não é É rosa e azul É psíquico Ou é fada Eu não sei Eu chuto que é fada E psíquico Os dois Deu pouco dano Não, não deu pouco dano Mas confio já Essa porcaria é psíquico Eu acho Eu não sei Eu tenho problemas com propriedade Mas que saco Legal Eu acho que eu vou ter que ir pelo Quicket sack Para eu dar o primeiro golpe pelo menos Porque se eu arriscar tomar o primeiro golpe Não deu dano nenhum Meu Deus O que que isso faz Ah É um abraço para o Pikachu Droga Ok Próximo da lista Rookie D É com você Pera Você é o Eu podia jurar que Nossa Esse é o pokémon que evolui Para aquela ave gigante Maneira Não é Eu achava que era outro Que eu ia ter que pegar Mas agora que eu estou olhando para ele Ele lembra bastante Eu acho que é ele Até porque ele é um pokémon novo E aquele também é São duas aves Ai meu Deus do céu Rookie D Aguenta firme Eu vou usar o pack Tô nem aí Tomara que você dê um bom dano Por favor Dê um bom dano Ah Droga Nível Os auto-confusion Acho que é o fim dele Ah Droga Gente Por favor Não me odeie Eu sei Vocês devem estar gritando Deus Usa esse pokémon Pelo amor de Deus Aguenta eu firme Eu estou no primeiro ginásio É o meu primeiro É que eu sou Eu estou entrando na pele da Anne Sabe Ela também é nova Aqui no mundo de pokémon Ela não sabe das propriedades Com o tempo A gente vai aprendendo Essa é a graça da minha série É a imersão De eu estar errando Igual alguém que erraria Como se É Se ferrou Otário Babaca Toma um Xingamento de graça Com a minha voz zoada Bem Isso não era esperado Eu acho que você é mais do que eu pensava Naturalmente eu me lembrarei do seu estilo de batalha e estratégia agora Eu te derrotarei facilmente quando nos enfrentarmos em uma batalha oficial Agora que está estabelecendo isso Eu não irei perder mais tempo com você Eu já coletei as estrelas cadentes que eu queria nesta área Ai meu Deus Que amofadinha né Seu nome vai ser amofadinha daqui pra frente Obede Enfim Meu Deus Eu não aguento mais Vamos lá Vamos lá